Muito bem, não vamos comentar mais nada sobre isso que o povo está acompanhando muito mais. Olho no olho, meu no céu, o senhor no meu. Olha, mais uma aqui. Pelo mundo, o Globo, hein? Globo. Olha a questão aqui, gente, do Chile, hein? Unas com gosto amargo no Chile, ó. Incrível, hein? Olha bem, olha. Consertação, com C, hein? Tem pior desempenho em 20 anos. Pineira vence o primeiro turno com 44%. Olha, a questão é a seguinte. Tem lá o Eduardo Frei, tem lá Bachelet, tantas outras pessoas da esquerda que estavam lá no poder há tanto tempo e pensavam que o centro não iria jamais voltar ao poder. Depois do Pinochet, pensavam que era a eternidade. Não é bem por aí, não. Não deu uma geração, hein? Já estão caindo fora. Caindo fora. Muito bem. Olha aqui. Em seu pior resultado de 20 anos de redemocratização no país, a consertação, que vem assim uma colisão, né? Do governo chileno, viu ontem o empresário de direita, Sebastián Pineira, a vencer o primeiro turno das eleições presidenciais com 44,23% dos votos. Segundo resultado preliminar, com base 59,9% das urnas, o ex-presidente Eduardo Frei ficou com 30,5%, que levará um esforço intenso em busca de aliança para o segundo turno marcado para 17 de janeiro. É isso aí, gente. Não podemos contar como favas contadas, não. A direita ou a esquerda não podem brincar. O povo enjoa. O povo se noja. Temos que exatamente ter renovação. O povo é como água, que lava, que lava nas urnas, que reflui, que renova a cada eleição. Por isso que a democracia é linda. Nós temos as pessoas que se colocam à disposição do eleitor. O eleitor opta. Se quer, ele vota. Se não quer, não vota. Ou vota para quem quiser. Isso que é importante. Eu acho que no Brasil temos a mesma experiência vivida no passado para a próxima eleição. Vamos ver. Espero que não voltemos às antigas. Ou melhoremos, o que aí está, ou renovemos. E o nosso nome aí está. O nosso PRTB colocando o nosso nome. Já sou pré-candidato. Para o próximo ano, temos a possibilidade de disputar. O nosso partido tem candidatura própria, como terá candidatura para governador, para senador, para deputado federal, deputado estadual, para senador. No Brasil inteiro teremos candidaturas próprias. E espero que o nosso partido, assim o fazendo, coloque bons nomes à disposição da sociedade. Para que possam optar na próxima eleição. E se nós merecermos sermos conduzidos, aí faremos o possível para...